Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar desse jogo que chega agora em agosto aqui na Flow Games e mais uma vez primeiro na Flow, hein? É o Nome Sky, galera, esse jogo totalmente revolucionário e que a gente já está com a pré-venda dele, que vai até dia 30 de julho então corre pra aproveitar pra não ficar fora dessa, por apenas R$169,90 Fiquem agora com o trailer desse belo jogo, galera, valeu, abraço! Nome Sky é uma aventura épica de ficção científica no universo infinito um jogo totalmente revolucionário, como nunca vimos antes em um game com sistemas solares, luas, onde cada estrela é a luz num sol distante orbitado por planetas cheios de vida para visitação explore mundos nunca vistos antes, negocie, lute e sobrevive em escala galáctica encontre sistemas solares não mapeados e novas formas de vidas únicas cada paisagem planetária é diferente e povoada por espécies nunca encontradas você estará vulnerável, combata naves de ataque, defenda-se de predadores perigosos e sobreviva em ambientes perigosos cada encontro irá testar suas habilidades ao limite então... fique atento você decide como jogar Nome Sky, mas não pense que a idade será fácil colete recursos preciosos nas superfícies de planetas negocie com raças alienígenas e construa equipamentos que levará você ao seu destino nas estrelas esse será Nome Sky Nome Sky Nome Sky Nome Sky